Olá, o meu nome é Daniel e você está no canal Daniel Imab, o lema do canal Juntos na busca diária de se inscrever mais e melhor Vigilantes contra a presunção do conhecimento O qual retarda a minha evolução como reconhecido escritor de história Essa é a oração do canal e você pode ler ela pra energizar aí a sua carreira de escritor Nesse podcast a gente vai tratar do livro Manual do Roteiro de Cy Field Existem dois pontos na vida de um escritor, isso é eu que estou te dizendo Um momento em que ele acredita conhecer tudo e não ter necessidade de aprender nada Apenas o conhecimento que ele já detém por ter vivido bastante As experiências de ter assistido filmes e desenhos Já compete a ele o poder de escrever histórias E isso também é combinado com a possibilidade dele já escrever bem E ter aprendido na escola, primário, até a oitava série ali Ter aprendido a escrever o português bem Pelo fato dele gostar de escrever, né? E depois que sai da escola e pensa em ser um escritor Ele acaba deixando esse sentimento levar ele por muito tempo De que o conhecimento que ele já detém é o suficiente Para que ele possa escrever um livro, escrever uma história Ser um escritor de sucesso E existe um segundo momento que é quando a pessoa percebe que Esse conhecimento que ela já detém não é nada Ela descobre isso Algumas pessoas descobrem, outras podem levar a vida toda sem nunca descobrir Aí a vida termina antes que ela pudesse melhorar e se tornar realmente um escritor sério, né? Mas para aqueles que descobrem que não devem contar com a presunção do seu conhecimento, né? Uma das frases que está no nosso lema do canal Presunção é você supor, acreditar que você conhece algo que você não conhece, né? Você se dá uma importância maior do que você tem, né? Uma presunção comum que aconteceu comigo é imaginar que os filósofos do passado Por estar no passado, igual Platão, Aristóteles, que estão a mais de 2 mil anos de distância do nosso tempo Essas pessoas, por estar tão longe temporalmente de mim Eu praticamente, a gente, né? Do futuro aqui, depois das medicinas Seríamos mais inteligentes que essas pessoas Se você não passa para esse segundo momento De que você admite que realmente precisa estudar Quando chegam novos temas do assunto Como a gente tem recentemente Recentemente, alguns anos atrás, né? Bons anos atrás Saiu aí a jornada do escritor Mais uma teoria E se você vê o comentário do pessoal Em artigos que estão explicando a jornada do escritor A gente vê bem esse tipo de comportamento aí Do ser humano Que é ignorar os novos conhecimentos que estão aparecendo da área E considerar que o que você já conhece É suficiente, né? E que muitos dizem que a jornada do escritor vai Vai padronizar as histórias, né? Vai enrijecer as histórias Mas eles nem sabem que um filme, um roteiro de cinema Ele é tão encaixotado Que, na verdade, sem a jornada do escritor As histórias já estão tão encaixotadas Então, a jornada acaba ajudando até E o argumento do pessoal é bem esse mesmo Eles dizem, não, não vou aprender a jornada do escritor Porque, se não, vai me limitar Vai me limitar Esse livro que a gente vai... Vou explicar um pouquinho dele Que é o Manual do Roteiro do Seinfeld Ele diz que você tem que ter todas as possibilidades No caso do que ele diz no livro É para a história que você vai escrever, né? Mas aqui eu já estou jogando para o mundo geral Você precisa ter todas as informações na mão Para escolher entre elas E não usar uma informação Por escolha própria E não pelo fato de você desconhecê-la totalmente Então, com isso, a gente vê a importância aí De quem é interessado na área de escritor O professor de histórias Está sempre lendo e se informando Das coisas que estão aparecendo aí Esse podcast, ele é formado de vários raciocínios Que eu vou tendo durante o meu estudo E vou gravando eles Então, pode ser que... Pode ser não, né? Vai acontecer de você estar ouvindo E, de repente, a gente muda o assunto Ou o que está falando Mas sempre o assunto vai ser relacionado A construção de roteiros Escrever livros E criação de histórias Um filme básico Ele é dividido em três atos No ato 1, ato 2 e ato 3 Mais um filme aí Ele pode chegar a ter até cinco atos E isso aí depende do seu roteiro Da sua história, né? Filmes com cinco atos São aqueles... Eu me lembro do filme de Ben-Hur Que é um filme que você percebe Que a história parece que passa muito tempo, né? Tem viradas que deixam praticamente o filme Ele muda de cara, de estilo No meio pra frente Você até parece que faz realmente muito tempo Que viu a primeira parte da história Exemplo do filme do Ben-Hur Ele começa como escravo num navio E você acha que o filme vai se desenrolar Apenas aí, no navio, né? Quando terminar o filme Ele tá... Talvez se liberte da escravidão no navio e tal Só que... No meio do filme, praticamente O filme vira Ele se liberta da escravidão no navio E passa-se a ter um novo arco de história E você passa a acompanhar isso E você percebe Fica pensando Nossa, esse filme ele é muito profundo, né? Porque você acompanhou praticamente uma história Que já dava um filme Que era a escravidão dele no navio E agora você segue acompanhando Mais desdobramentos da situação, né? Então eu acredito que esse foi um filme Que teve aí cinco atos Porém, normalmente os filmes Eles têm ali uma duração de 120 minutos E é praticamente a soma do ato 1 De 30 minutos Ato 2 30 minutos E o ato 3 Também de 30 minutos E aí dá uma variação de tempo Pra mais ou pra menos Então nós temos o filme Este filme ele é dividido em atos Dentro dos atos A gente vai ter as sequências Que são agrupamentos de cenas, né? E dentro das sequências O que forma uma sequência São as cenas Que é praticamente a menor unidade Em um filme Em um roteiro As cenas ali é onde Realmente você vai mostrar A história O que vai acontecer na cena É onde aparece O personagem E a ação No caso do roteirista É onde vai morar ali Os diálogos E onde ele vai Descrever Os ambientes Ou as situações Que estão ali Rodeando O personagem E a ação A gente vai aprender Que uma cena Ela começa E termina O início dela Tem dois momentos Ou Os personagens A ação Que está sendo filmada Está Está em um local Dentro de uma casa Ou na rua Tanto interior Como exterior Ou a cena Também Ela é É o conjunto De uma ação Que acontece Num determinado Período de tempo Então o que acontece Se você está descrevendo Uma cena De um diálogo Dentro de uma sala Assim que esses personagens Saem da sala Esta cena Ela é encerrada E começa-se Uma nova cena Em um novo ambiente Também uma cena Termina Ou deve ser Encerrada E aberta Uma cena Seguinte Para continuar Evoluindo O filme Quando Há passagem De tempo Então se você Está falando Ilustrando um diálogo Entre personagens E Eles vão Dormir E vão Voltar A conversar Só amanhã Então esta cena Ela é encerrada E É aberta Uma nova cena Que está no tempo Futuro No dia seguinte Então isso mostra Como as cenas São a menor unidade De peça De um roteiro E de um filme E elas são usadas São inúmeras Cenas Que são feitas Para compor um filme Agora Existe a sequência O que seria A sequência São Um número De cenas Intercaladas Que Contam Que Explicam Uma determinada Ação Ou situação Digamos que um filme Comece com uma cena De perseguição policial Uma sequência De perseguição Policial Ou seja Até que esta Perseguição Comece E chegue Ao seu final Para que o filme Possa dar sequência Na história Vai existir Um conjunto Grande De cenas Envolvidas Todas essas cenas Que trabalham Junto Para que Seja Compreendido Pela pessoa Que está assistindo A perseguição Completa Com início Meio e fim Esse entrelaçado De cenas É Chamado de sequência A sequência Ela é A gente pode dizer Que são cenas Que estão Contribuindo Para passar Uma ideia Única É igual Como Digamos que Num filme Vai ter Uma cena Uma sequência De casamento Do personagem Principal Ali com a Esposa dele Então Todo esse Grupo de cenas Que mostra O casamento A gente pode Chamar Que é A sequência Do casamento Ou seja O conjunto De cenas Que mostra O casamento Certo Vamos ver Agora O que Que é Em roteiro Para filmes Ou TV Contexto E conteúdo Qual é o significado Desses termos Uma coisa interessante No estudo Tanto de Filosofia E também Ele serve Para o estudo De criação De histórias É que Tudo O que você Aprende Você não precisa Ter um começo Meio e fim No aprendizado Você basta Entrar Na rodada De aprendizado E de leitura Dos conteúdos Que envolvem Todo o mundo Da criação De histórias Os termos Conceitos E correntes Filosóficas Que tem aqui No estudo De criação De histórias São muito amplos Existem Muita coisa Cada contexto Cada termo Cada ferramenta Ela pode ser Utilizada De forma Muito abrangente Então Não tem como Encaixotar Tamanha Evolução De uma área Que é Contar histórias Que vem lá Desde a Pré-história Não dá para Encaixotar isso Num curso E não É possível Então a maneira De se estudar Isso É Você entrar Por qualquer Uma das portas De entrada Seja criação De história Para cinema Para escrever Um livro História em quadrinho Você entra Por qualquer Uma dessas áreas E passa A partir daí A estudar Os termos Que vão aparecendo Para você Na sequência Como eles vão Aparecendo Para você Você não precisa Se preocupar Com a perfeita Ordem Do estudo Então agora A gente vai ver Aqui um pouquinho De o que significa Contexto e conteúdo A palavra contexto Fora da questão De roteiro De cinema Ela tem mais ou menos Um significado Ambiental Aquilo que está Em volta De alguma coisa Então Se você está Dentro da sua casa O contexto Que te cerca É a sua cozinha O seu quarto O seu computador Isso é o que está Em volta de você Então este É o contexto É o contexto O conteúdo Já o conteúdo Ele é algo Que está dentro De algo Essa daí É a lógica Do conteúdo Quando você Ouve essa palavra Você tem um pouco Desse entendimento Algo que está Dentro De alguma coisa Esta alguma coisa Que está Servindo de recipiente Para o conteúdo Este É o contexto É bem a definição Que a gente estava Vendo anteriormente Então um exemplo Bem fácil Para você entender A lógica Do que é contexto E do que é conteúdo É uma xícara Uma xícara vazia Ela é um contexto Ela é um ambiente E ela vai receber Um conteúdo Que no caso aqui Vamos usar de exemplo O café O café Ao ser colocado Na xícara Por ser um líquido Ele vai se adequar Ao formato Da xícara E é essa A regra É essa A relação Que existe Entre contexto E conteúdo O contexto Uma vez Que ele é um ambiente Ele tem as suas Próprias regras Se é de dia Está claro Se o sol Está forte Está calor E o conteúdo Ele se adequa Uma vez Dentro do contexto Ele não pode Ir contra As regras Que o contexto Está definindo Então Ele como um líquido Ele se adequa Ao contexto Então vamos Imaginar aqui Um exemplo De um personagem Vamos colocar O Zezinho aí O Zezinho Estamos num contexto Vamos dar um contexto Aqui para a cena Antes vamos colocar Aqui o conteúdo O conteúdo Que a gente vai Ilustrar com o Zezinho É A mãe de Zezinho Chama o Zezinho Para ele comprar pão Na padaria O Zezinho Comprar pão Na padaria Este é o nosso Conteúdo Agora a gente Tem que definir Para ele Ou saber Qual é o contexto Está de dia Ou está de noite Digamos que está de noite Este Zezinho Tem que comprar pão Então Ele não pode Fugir ao contexto Ele tem que se moldar Ao contexto Digamos que o Zezinho Olha para o relógio E vê Ah são sete da noite E a padaria Ainda está aberta Então ele pode Ir Ele vai ter que olhar No relógio E garantir que a padaria Está aberta E ir Comprar o pão Ele pode chegar lá Está fechada Ele volta Sem o pão Sem o pão Para casa E vai ter que Comprar esse pão No dia seguinte Agora digamos Que o contexto Seja durante o dia Durante o dia A mãe dele Pede Para que ele Compre o pão Então o Zezinho Ele já tem Plena certeza De que a padaria Está aberta Ele simplesmente Monta na sua bicicleta Vai para a padaria E consegue Comprar o pão E volta Então aqui O que a gente Pode ver Pode ver que o contexto Ele influencia Na sua história Na ação Que o seu personagem Vai ter Então por isso Em roteiros De cinema Em filmes Você tem que Contextualizar Cada cena Ou seja Montar Qual é o ambiente Que está se passando A ação Onde os personagens Estão aparecendo E como Este contexto Acaba Influenciando Na maneira Que você vai Apresentar O conteúdo Uma outra Comparação Importante De se fazer É que o contexto Ele é A nossa sequência E o conteúdo São as nossas cenas Pensando dessa forma Você Como que a sequência É o contexto Digamos que Uma cena de casamento Vai ter um casamento E as crianças Estão brincando Ali dentro da igreja Uma cena de assalto Enquanto os bandidos Estão Roubando o banco Todas as cenas Que envolvem Esse momento É Uma sequência Esse conjunto De cenas É chamado De sequência Sequência Do assalto Então Esta sequência Ela contém Um contexto Ou seja O banco E todas Todas as coisas Os fatores Que envolvem O banco Gerente Um possível Alarme disparando A polícia chegando Entendeu Então esse é um contexto De um banco E o conteúdo Desse contexto Dessa sequência São as cenas Então a gente pode Dizer que o contexto É semelhante A sequência E conteúdo É semelhante As cenas Uma coisa importante A deixar A se falar Isso você acaba percebendo Depois que você começa A estudar mais Que você não pode Colocar significados Sólidos em cima Dos termos Ou ferramentas Que você vai aprender Para usar Na criação de histórias Porque se você fazer isso Você vai Acabar enrijecendo Ou Não aproveitando A real funcionalidade Da ferramenta Eu acabei de falar Que contexto É igual a sequência E conteúdo É igual a cenas Porém Contexto é uma coisa Muito abrangente E dentre Um dos seus significados Na questão de um roteiro É ser comparado As sequências Porém Se você pegar isso De forma Literal E bruta E a partir de hoje Você considerar Que contexto É sequência Você Vai enfraquecer Aí o seu poder De criação De histórias Entendeu Porque você tem que Entender isso Tudo Meio que De uma forma Assim Que você possa Construir Construir Novas Compreensões Na sua mente Sem estar preso A nada Em certo aspecto Contexto É igual a sequência Porém Nem sempre vai ser assim Você tem que ter Essa inteligência Para saber Perceber Os momentos Em que cada Teoria se encaixa Ou não se encaixa Quando você for Criar A sua próxima história Uma das tarefas É primeiro Estabelecer O contexto Só depois De um contexto Estabelecido Você vai Passar a estabelecer As cenas Que vão Estar aí Rodando Dentro desse Contexto Bom Vamos ver aí Mais um Um assunto Diferente agora A gente está Esse podcast Aqui É um comentário Dos pontos Que eu mais Achei proveitosos Do livro Manual do roteiro Do Cypher Você pode Acessar o link Aí na descrição Do vídeo Que você vai Cair aí No perfil Deste livro Na Amazon Lembrando aí Também Que estes Temas Que estou Abordando aqui São todos Discutidos no livro E que existem Mais Mais coisa Discutido no livro Análise de Roteiros De filmes Mas aqui Eu estou apresentando Essas partes aqui Que mais me chamaram A atenção E você já pode Ter uma noção Do que Que você vai Encontrar Dentro do livro Aí depois Que você Adquirir Vamos falar Agora sobre A necessidade Do herói Eu acho Interessante Isso daqui É mais Uma ferramenta Para a gente Descobrir A necessidade Do herói Não só A necessidade Do herói Mas de Cada personagem Envolvido Aí na sua história Você pode Desenvolver Para ele Definir Para ele Uma necessidade A qual Ele quer Alcançar Para quem Já conhece A jornada Do herói A jornada Do escritor A gente vai Discutir isso Em outros momentos Lá existe Uma das etapas O chamado A aventura Que eu consigo Ver bastante Semelhança Com este conceito Aqui de A necessidade Do herói Na jornada O nosso herói Ele está No mundo comum Vivendo a sua vida Até que Algum fato Acontece Que exige Que ele tome Alguma posição Em cima E decida Fazer alguma coisa Neste momento A gente chama De o chamado A aventura O que dá Para a gente Comparar Com esta nova Ferramenta Que estamos vendo Aqui Chamada A necessidade Do herói Onde você Tem que responder Qual é a necessidade Do seu herói Se ele já vai Começar o filme O roteiro Seu roteiro Com essa necessidade Já elucidada Já clara Para o herói Ele sabendo Ou você sabendo Qual a necessidade dele Ou durante o filme No primeiro ato Ali já Dentro dos dez primeiros minutos Vai acontecer Alguma coisa Que vai Dar ao Nosso herói Uma necessidade No caso É bem A questão Do chamado A aventura O que é legal Desse termo Necessidade do herói É que ele Por si só Já é capaz De fazer você Criar uma história Inteira Porque basta Que você Tenha consciência Da necessidade Do seu herói Vamos usar Aqui um exemplo Aqui do superman Existe um meteoro Que está Caindo Contra a terra E vai explodir a terra E o nosso herói O superman Sabe disso E a partir de agora Ele tem uma necessidade Que é evitar De alguma maneira Que esse meteoro Choque Contra a terra Então Simplesmente Só por Você Como roteirista Ter noção Da necessidade Do herói Você já consegue Criar uma história Que é a narração De como O superman Vai parar Este Meteoro Antes de Atingir a terra Então Simplesmente Com essa ferramenta Chamada Necessidade do herói Você já consegue Construir Histórias Completas Um complemento A Um complemento A necessidade Do herói É Os obstáculos Que você Pode colocar A necessidade Do herói Essa é a graça Do filme É aí que Vai despertar Os pontos De interesse Das pessoas Que estão Assistindo A continuar Assistindo O seu filme Porque se você Define A necessidade Do herói E o herói Simplesmente Superman Simplesmente Voa lá Para o estado Espaço sideral E dá uma porrada No meteoro E estoura tudo E aí cai Purpurina na terra E todo mundo Fica feliz Esse é um roteiro Aí que não vai ter Muita graça Não vai ter graça Nenhuma Então o que Que você vai Um outro recurso Essa ferramenta É os obstáculos A necessidade Do herói Você tem que Passar a dificultar Que o herói Consiga Completar a sua necessidade Resolver a sua necessidade Então O que que você vai fazer Se tratando de Superman Você vai criar Um herói zoeiro Um Lex Luthor Que vai criar Um robô gigante E aí quando o Superman Estiver indo lá Estourar o meteoro O Lex Luthor Pega e Pega pelo pé O Superman no ar lá Com o robô gigante dele Puxa pra terra E aí o Superman Vai ter que Antes de Resolver a questão Do meteoro Ele vai ter que Destruir o robô Do Lex Luthor Que tem uma Kriptonita em algum lugar Um anel de Kriptonita Entendeu? E aí você vai Colocando obstáculos Para que A necessidade do herói Seja mais Seja dificultada E isso Toda pessoal Que está assistindo o filme Vendo o seu livro Sabe da necessidade Do herói Junto com ele E fica assim Puta merda E agora? Agora Agora vai dar tudo errado Era só lá Quebrar o meteoro Mas agora Apareceu o Lex Luthor E bagunçou tudo O meteoro está caindo O Lex Luthor está atrapalhando E é essa aí A graça E o funcionamento Dessa necessidade do herói Uma coisa também Que eu não comentei anteriormente Quando eu estava falando Que o filme Ele é dividido em atos Cada ato ali Ele tem o seu ponto de virada O ponto de virada É como se fosse aquele momento Em que uma ação Ela não pode voltar atrás Vamos dar um exemplo aqui Bem nítido De ponto de virada Ou seja O herói Tem um amigo E ele vai Andando na aventura E vai E aí você vai conhecendo ali Ambos E depois De uma certa altura O vilão Vem e Acaba matando O seu amigo Entendeu? Então O que que acontece É um evento No filme Do qual não dá Para voltar Para trás Se o herói Resolve Voltar para casa O amigo dele Não vai voltar Porque ele morreu Ou seja A história não tem Mais condições De continuar a mesma Depois de um ponto De virada E num filme normal Ele tem Um ponto de virada No final do ato 1 Para entrar no ato 2 Esse ponto de virada Marca o fim do ato 1 E o início do ato 2 E depois Ele tem mais um ponto de virada Que é Que marca o fim do ato 2 E início do ato 3 E no final do ato 3 Existe O final do filme mesmo Porém Esses são Um filme Então ele tem aí Obrigatoriamente Pelo menos Dois pontos de virada Porém Dá para ter Durante o ato Cada ato Dá para ter mais pontos de virada São os pontos de virada Que mantém aí O seu filme Indo para frente E mantém aí O pessoal Interessado Em continuar assistindo O ato 1 De um roteiro de cinema Ele É a apresentação Onde você Onde a gente Vai conhecer Bem Pelo menos Quem é o herói Da história O protagonista E algum dos personagens Principais aí Que vão aparecer Para aprender mais Sobre roteiros Você pode se inscrever Aqui no canal Ou clicar em um link Na descrição Que vai te levar Para o livro Manual do roteiro Na Amazon Do qual eu aprendi O assunto tratado Neste vídeo Ajude o canal E concorra a dinheiro Todo dia primeiro Entre para qualquer um Dos grupos do canal Por acaso tem um canal No YouTube E está à procura De parceiros compatíveis Então você vai clicar Em um link Na descrição Deste vídeo Que vai te levar Para um outro vídeo Onde concentrei Todos os links Do canal Não deixa de conferir E faça isso agora